Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter. Foi hackeado? Saiu a matéria aí falando que o Banco Inter foi hackeado, que os nossos dados foram capturados e está com o hacker para divulgar aí para o mercado. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, atendendo a pedidos do canal mais uma vez, ontem eu fiz um vídeo de uma live falando do Banco Inter, do Banco Neon e alguns assuntos mais. E eu quero falar com vocês sobre este suposto hacker que pegou o Banco Inter aí e causou impacto na bolsa, nas contas dos clientes e a gente como que fica a nossa cabeça pensando que o nosso dinheiro está lá e um hacker está com os nossos dados capturados aí. Então vamos tratar do assunto que saiu na mídia aí, no Tecmundo, no Infomoney. Vamos tratar aqui no canal este assunto. O que aconteceu? Foi divulgado então que um suposto hacker, ele entrou no site do Banco Inter na transferência de dados para as nuvens, ele conseguiu pegar 40 gigas de informações aí dos dados entre nome, CPF, conta corrente, senhas, e-mails e por aí vai. E fez uma proposta para o Banco Inter, ele ligou e falou, mandou um e-mail, se caso vocês não me dessem uma quantia X em 15 dias, eu vou divulgar para a imprensa tudo que eu peguei de vocês, mostrar que os temas de vocês são vulneráveis. E aí o Banco Inter não revela a quantia e o hacker também não revela a quantia e divulgou para esses sites que eu acabei de falar para vocês, que estão lá no Tecmundo, Infomoney e outros sites mais, informando que se ele não desse a quantia exata que ele pediu, eles divulgariam então as nossas informações para a imprensa e para o mercado fora e venderiam para o mercado no banco de dados com conta corrente, CPF, telefone, e-mail e por aí vai. Isso seria um estrago nas nossas contas, porque muitas pessoas que são investidor do banco teriam a sua informação vulnerável ao mercado, muitas pessoas saberiam quanto você tem, seu e-mail, telefone, fariam compras pela internet e estragariam nossas vidas. O que aconteceu? O Banco Inter deu uma nota. Vamos ver a nota que o Banco Inter deu referente ao assunto. O Banco Inter segue as regulamentações de segurança aplicáveis à natureza do serviço prestado, estando em conformidade com as boas práticas no que se refere à proteção dos dados pessoais de seus clientes. Nesse sentido, busca constantemente aperfeiçoamento da sua segurança digital. Inclusive, é pioneiro na migração de dados para computação em nuvem junto ao seu parceiro Amazon Web Service. Segundo o hacker, o sistema bancário brasileiro não está completamente preparado para migração massiva para a nuvem, e esse tipo de brecha seria uma prova dessa afirmação. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. O Inter fala que ele tem toda a segurança de uma conta digital e o hacker afirma que tem os dados nossos na mão deles. Como eu falei na live, eu repito aqui para vocês, que caso isso seja verdade, caso isso aqui seja verdade, que o hacker esteja falando a verdade, que ele tem dados nossos na mão dele, que ele vai divulgar para a imprensa, o Banco Central precisa entrar com foco total no Banco Inter e bloquear a conta do Inter, como fez com o Neon. Por quê? Ele daria um castigo para o Banco Inter para ele aprender a ter a segurança com maior serenidade, com os dados dos seus clientes e também da segurança que o Banco Central exige de um banco. Como eu, Leandro, acredito que não seja tudo isso que esteja aqui escrito e sendo falado na mídia, então eu ainda acredito que o Banco Inter esteja falando também a verdade, colocando a sua segurança em pauta. Então nós temos que acompanhar mais alguns dias e ver realmente o Inter dar uma outra nota, esclarecendo mais um pouco, com mais detalhes isso que aconteceu, porque quando soltou a nota que o hacker tinha capturado a informação do Banco Inter, ele soltou essa nota informando isso. Porém, o que aconteceu com a Bolsa de Valores do Inter foi lá para baixo. Então ele teve uma queda violenta aí na Bolsa de Valores devido à matéria que foi divulgada. E aí o Inter sofreu com as consequências dessa matéria. Alguns falam que pode ter sido bancos maiores que fez isso, banco já lapidado aqui no país, bancos antigos. A gente não pode julgar porque nós não temos a informação. Mas cada um tem o seu pensamento, cada um pensa da forma que tem que ser pensado, e acredita naquilo que bem entende cada um de nós. Eu não acredito que seja verdade. Acredito que o Banco Inter esteja falando a verdade e que tenha a segurança total no seu sistema digital. O que eu sugiro ao Banco Inter, caso vocês estejam vendo o nosso vídeo, que eu sei que vocês assistem, é que vocês coloquem um token digital como existe nos outros bancos mais tradicionais. Como tem aí no Bradesco, no token, como tem o Santander Token, como tem o Itaú Token, que é uma segurança maior no aplicativo. Então o que eu sugiro a vocês é que façam logo, além da digital que vocês têm, além da sem, colocar também um token para entrar no aplicativo e no site também. E aí as transações se tornam mais seguras. se tornam mais seguras. Então eu quis trazer esse vídeo para vocês hoje para mostrar o que está acontecendo rodando nas mídias aí e que vocês entendam que o Inter divulgou em nota que ele não teve os seus dados capturados. Ele disse que não teve. Então vamos ver aí as próximas cenas, os próximos dias, e aí caso tenha novidade, eu trago para vocês aqui no canal. Tá certo? Vamos para os abraços então? Gente, eu quero agradecer a todos vocês pela live que fizemos no domingo, às seis e meia da tarde, uma live aí que deu uma audiência maravilhosa para o nosso canal. Tivemos muitos inscritos também no canal nesse dia. Eu quero agradecer a todos vocês que chegaram no canal. Sejam muito bem-vindos. E os antigos que estão comigo, me acompanhando desde o início, continuo mandando abraços para todos vocês. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E com Deus! Tchau, tchau!